A CIDADE NO BRASIL 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 Estou... Daqui fala Tiago Couto... É... É da PSDA? Não, não, aqui é da PSDA E foi isso que eu disse, eu acabei de dizer isso mesmo, PSD, não é, PSD. Não, não, PSD. P-Q-A? P-S-D-A. Ah, PSD, já percebi, já percebi. Olha, daqui é da empresa Coutinho e Coutinho e mais Coutinho Limitada, S e A e por aí fora e estamos a fazer um inquérito a todas as PSDs do Universo Atlântico sobre a vida dos PSDs e temos de ter no mínimo cento e senha para ser válidas. Não sei se entende e se gostaria de colaborarem, não é? Não, não, qualquer assunto que tenha que tratar tem que vir diretamente cá, não fazemos qualquer questionário por telemóvel, não, senhor? E, 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 e então se eu ligar por, por, por rádio, por, por, por loki-toki? Será que dá em vez de ligar por telemóvel por, por rádio, por, por loki-toki? Não, mas afinal está a brincar? Não, não, desculpe, mas ninguém, ninguém está aqui a brincar, eu não vou brincar com, 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 com o trabalho, que eu também não brinco com, com o, o, o seu trabalho, não é? Vocês têm o seu trabalho, eu tenho o meu, a vida, a vida custa a todos, não é? E a falar um nisso, e até, até um dia deste apanhei umas mordas e até vim para este trabalho por causa, por causa disso, agora ninguém, ninguém está, ninguém está a brincar, temos que nos fazer à vida, não é? Olha, quanto mais não seja, olha, mais vale isto de que andar por aí a, a, a vendê-lo. Mas você está a brincar, você está a ligar para, para a PSP, não é que sim? Pronto, por amor de Deus, ninguém está aqui a, a, a brincar, hein? Ora e essa, até fica, até fica ofendido, ora e essa? Olha, desculpe, amigo, você está a brincar, você, você está a ligar para, para a PSP, qualquer assunto, você, você, você dirige a, a, aqui à esquadra ou a, ou a mais próxima, e, é, isto lhe explica o seu caso, tá? Com licença. Olha, desligar-o. Olha, desligar-o.